Faz parceria com o Voice. Nós somos parceiros já, mano. Tamo produzindo várias coisas juntos, inclusive. Lucas tá em plano pra um novo mangá fora o Goss. Não, mano. Não. Dá muito trabalho fazer um mangá. Eu gasto muito dinheiro também. Então não. Não. Não tenho planos, não. No momento, não. Mas estou trabalhando em outras coisas, tá ligado? Que não envolvem música e tal. Projetos bem legais. Bem legais. Se tudo der certo, em breve sai. Já assistiu o Snyder Cut? Já. Já faz tempo, hein? Já pensei em participar de jogar uma batalha de rima. Eu participava antes, mano. Mas hoje em dia não rola mais, não. Eu não sou tão bom de improviso. Eu sofro de ansiedade, gente. Então eu passo muito mal pra fazer esse tipo de coisa. Saiu um pouco das redes sociais. Já ajudou mentalmente, Lucas? Ajudou, mano. Ajudou muito. Ajudou demais, cara. Muito legal. As redes sociais têm muito apoio. Muita gente legal. Tipo, vocês que estão aqui na live. Mas também tem muita maldade. Muita coisa ruim, mano. E eu sou um cara muito sensível, infelizmente. Já trombou o Rafa Moreira. Pior que já. Num estúdio que eu fui uma vez. Ele apareceu lá. Ele é bem gente boa, mano. E aí